Bom dia pessoal, olha que pessoal, coisa interessante, descobri uma largata aqui, olha o que tem nas costas dela, está cheio de ovos, acho que é ali que vai gerar os filhos dela, ela é cheia de ovinho, está carregando nas costas, tudo grudado na aranha, olha lá. Aqui tudo é ovo, dali que ela vai gerar os filhotes, interessante, você não tinha visto não, carregando tudo nas costas dela, é uma porção, vai gerar vários filhotes. Agora está pendurado na própria teia dela, fio dela, as costas dela tudo grudado.